Fala, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E olha, eu quero compartilhar com vocês aqui essa matéria, tá? A relação de poluição e crise de fertilidade masculina. Como assim? Tá? Vamos ver o que é que essa matéria tá dizendo. Nós podemos tratar de você, não há problema. Podemos ajudá-lo, disse o médico, a médica, o médico Jennifer, tal. Ele, então, se voltou para o marido dela, Danana, e disse, mas como podemos fazer isso? Bom, o casal mora nessa cidade, na Inglaterra, e vem tentando ter um bebê há dois anos. Eles sabiam que a concepção poderia ser difícil, porque Jennifer sofre de síndrome de ovário policístico. Uma condição que pode afetar a fertilidade. O que eles não esperavam é que também houvesse problemas do lado de Sirian, que no caso é o homem, né? Exames revelaram baixa contagem de espermatozoides e baixa motilidade espermática. E o que é pior, o tratamento destas condições é considerado mais difícil do que o de Jennifer, que no caso dela é síndrome de policística. Sirian ainda se lembra de sua reação. Choquei. Luto. Fiquei em total negação. Achei que os médicos estivessem se enganando. E aqui vai trazer toda essa questão aqui com relação a esse diagnóstico, tá? Crise oculta de fertilidade. A população mundial aumentou drasticamente ao longo da última década. Ou melhor, ao longo do último século. Apenas 70 anos atrás, havia apenas 2,5 bilhões de pessoas na Terra. E em 2022, a população atingiu 8 bilhões. Mas a taxa de crescimento da população diminuiu, principalmente devido a fatores socioeconômicos. A taxa de natalidade em todo o mundo está atingindo mínimos recordes. Mais de 50% da população do planeta mora em países com taxa de fertilidade baixa de dois filhos por mulher. Isso resulta em redução gradual da população dessas nações, se não houver migração. As taxas de natalidade em todo o mundo estão atingindo mínimos recordes. Mais de 50% da população do planeta mora em países com taxa de fertilidade abaixo de dois filhos por mulher. Isso aqui eu acabei de falar, não foi aqui? Foi a mesma coisa. Os motivos do declínio das taxas de natalidade incluem fatores positivos de desenvolvimento com maior independência financeira das mulheres e o controle da saúde reprodutiva. Por outro lado, pesquisas indicam que em países com baixas taxas de fertilidade, muitos casais que gostariam de ter mais filhos são impedidos por razões socioeconômicas. Eu quero saber onde é que está falando aqui da poluição, tá? Quero saber aqui. Aqui coloca poluição. Então até agora aqui eu não estou vendo nada de estudo falando sobre poluição. Beleza. Células nadadoras. Os espermatozoides são células extraordinárias. Aqui, né? O gameta masculino são minúsculas. Beleza. Geralmente, quando você tem menos de 40 milhões de espermatozoides por milímetro de sêmen, começa a haver problemas de fertilidade. Mesmo tendo 40 milhões, tá? Essa pessoa explica que a contagem de espermatozoides apresenta forte relação com a fertilidade. Uma contagem de espermatozoides mais alta não significa necessariamente maior probabilidade de concepção. Beleza. Em 2022, colaboradores publicaram uma análise das tendências globais de contagem de espermatozoides. O estudo demonstrou que as contagens de espermatozoides caíram em média 1,2% ao ano, entre 73 e 2018. De 104 para 49 milhões por milímetro. É milímetros, né? É. E desde o ano 2000, a velocidade de declínio aumentou para mais de 2,6. Ou seja, os homens estão produzindo gameta... O sêmen do homem está tendo menos gameta do que tinha antigamente. É isso, tá? Outra análise também indica que a epigenética pode ser um dos fatores para a mudança dos espermatozoides e a infertilidade masculina. Existem sinais de que pode ser cumulativo ao longo das gerações. Beleza. Aqui, né? Planeta tóxico. Essa pessoa é professora e pesquisadora de veterinário da Universidade do Reino Unido. Ela pesquisa o efeito das substâncias químicas encontradas no ambiente doméstico sobre a saúde reprodutiva dos homens. Olha! Essa pessoa usa cães como sentinelas, uma espécie de sistema de alarme precoce para a saúde humana. Os cães compartilham nosso ambiente. Eles moram na mesma casa e são expostos aos mesmos contaminantes químicos que nós. Se olharmos para os cães, podemos observar o que está acontecendo com os seres humanos. Sua pesquisa concentrou-se nas substâncias encontradas nos plásticos retardantes de chamas e produtos domésticos comuns. Algumas dessas substâncias foram proibidas, mas ainda se mantém no meio ambiente ou em produtos mais antigos. Hum... Então aqui, ó. Esse estudo revelou que essas substâncias podem prejudicar o sistema hormonal e, consequentemente, prejudicar a fertilidade dos cães e dos homens. Fragmentação do DNA nos espermatozoides designa lesões ou quebras do material genético do espermatozoide. Seu impacto pode ir além da concepção. Quanto maiores foram os níveis de fragmentação DNA, mais casos de aborto espantâneo ocorrem durante a gestação. Olha isso, viu, gente? Minha gente do céu! Ai, 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 viu? Não, gente, não dá. Olha, poluição aqui, plástico, fragmentação DNA, consequentemente, problemas na motilidade do gameto ou até mesmo a sua diminuição de produção. Gente, olha, era isso que eu queria compartilhar com vocês, pra vocês terem uma ideia do quanto a poluição é algo perigoso, tá? Mas fica aqui, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Minha nossa, eu fiquei até com medo. Tchau, tchau! 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 Tchau!